Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Gabriel Marque, vou fazer uma aula aí ensinando a fazer um cartaz de filme aí com vocês, ok? Então essa é a aula de brinde que nós temos no site, então eu vou ensinar vários recursos para vocês, inclusive vários desses recursos eu vou mostrar de forma detalhada ao longo do curso de Photoshop avançado, certo? Bom, o importante eu frisar aqui é que para fazer esse curso vocês precisam ter o conhecimento básico de Photoshop, só para vocês terem uma noção, que conhecimentos são esses? Vocês precisam pelo menos dominar as camadas, as layers, e ferramentas também básicas de tratamento de pele, como o Clone Stamp, que é o popular carimbo, o Healing Brush, enfim, e outras ferramentas do tipo, né? E vocês precisam também conhecer os filtros do Photoshop, né? São efeitos prontos aí, que geralmente é o que todo mundo começa a explorar, né? Quando abre o Photoshop e tudo mais, certo? Então, apenas esses conhecimentos para começar. Bom, nós vamos abrir aqui o arquivo novo, File New, certo? Eu vou trabalhar com uma resolução mais baixa aqui, para não ficar muito pesado, né? A questão de performance. Se eu fosse fazer um pôster para impressão, eu iria trabalhar com uma resolução mais alta. Essa resolução aqui, então, devido ao tamanho que está aqui, seria uma resolução média aí, né? Eu explico também todos esses detalhes durante as aulas. Então, vocês podem fazer 1.200 pixels de largura por 1.700 pixels de altura, 72 dpi's, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser montar todo o cenário. Então, essa parte de montagem aqui eu não vou fazer o tratamento, né? Eu vou primeiro montar os elementos, depois a gente vai equalizar cores, colocar efeitos, certo? Não é uma regra trabalhar assim, mas eu acho legal porque é um jeito organizado, porque a gente pensa primeiro como vai ficar a distribuição dos elementos e depois como que a gente vai só tratar mesmo, né? A imagem. Bom, logo de cara aqui a gente não vai ter como fugir aqui do recorte de imagem, né? Aqui, beleza? Então, eu vou abrir aqui a imagem do Batman e vou recortar usando uma ferramenta que eu gosto bastante, que é a Pentool. Pentool é popular caneta, certo? Existem várias ferramentas de recorte, mas a Pentool aqui é a melhor para esse tipo de coisa. Você pode observar aqui que nós não temos uma linha de contraste tão definida entre o Batman e o fundo, está tudo muito escuro, né? Bom, a Pentool, eu detalho ela bastante no curso, mas aqui eu vou explicar de uma forma um pouco rápida. Vocês podem fazer ela de forma reta e depois curvar, igual eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? Fiz reto, né? Como vocês viram. Peguei agora a Edge Anchor Point, dou um clique e depois eu puxo. Não é clicar direto, tá gente? Se clicar direto vai acontecer esse efeito aqui, vai fazer tipo um S. Então vocês vão clicar primeiro e depois puxar. Bem simples recortar assim, bem profissional também. Eu vou recortar de um outro jeito, que exige um pouquinho mais de treino, mas também é bem tranquilo, que é clicar e puxar. Ok? Então cliquei, puxei. Vou fazer um pouco rápido aqui, então eu não vou detalhar muito, né? Até pelo tempo e tudo mais. Dava para recortar mais certinho, digamos assim, mas vou dar uma acelerada aqui. Ok? Então aproximar um pouco aqui a tela, né? Para ver melhor. Vocês viram que alguns detalhes aqui eu não estou levando? Porque esse Batman aqui vai estar mascarado com outros efeitos aqui, então nem vai aparecer. Ok? Bom, clica e puxa. Clica e puxa e assim vai indo. Se você já conhece outras ferramentas, pode usar outras ferramentas de recorte também. Isso é até um pouco pessoal assim, né? Essa coisa de qual ferramenta usar. Essa é a parte mais maçante do exercício, tá? Se quem já conhece, se quem já sabe recortar, pode passar o vídeo também. Ok? Porque aí já essa parte é desnecessária. Depois do Batman, daí eu vou... A gente vai começar a manipulação. Outra coisa também é o seguinte, eu vou mandar esse Batman recortado também para vocês. Quem sentir dificuldade, pode já começar com ele recortado. Então é muito simples, ó. Puxa. Puxa o que eu digo é segura pressionado no botão, né? Do mouse. Segura pressionado. Eu quero uma quebra aqui, ó. Alt e clica. Ele já faz essa quebra. E assim vai indo. Vou aproximar um pouquinho mais a imagem aqui, né? Sempre que não tem detalhes assim, menores, igual aqui, né? A gente já aproxima. Ok? E aí? Voltei aqui um pouco. Alt e ctrl z para voltar, né? Isso é do básico do Photoshop. Então... Tranquilo. E é isso, ó. Sempre puxando. Não tem o lugar certo aí, né? Pra... Pra dar essa puxada, digamos assim. Ó, cheguei até aqui, puxei até aqui. E assim vai. Lembrando que a gente pode ajustar isso depois também, né? Vamos supor que eu errei aqui, né? Eu posso ajustar a hora que eu quiser, certo? É isso. Então estamos quase terminando aqui essa parte. Aí vai do treino, né? Nas primeiras vezes demora mais. Depois rapidinho vocês... Conseguem aí... Recortar rápido a imagem, né? Bom. Eu poderia até passar batido essa parte. Mas qual é o motivo de estar fazendo isso? Vocês podem usar outras imagens também. É interessante vocês pegarem, por exemplo, a imagem da mulher gato. E não vai estar recortada na internet, né? Até existe imagem recortada, mas é muito pouco. Vamos dizer aí que menos de 10% das imagens são recortadas, né? Então, se o senhor usar a mulher gato, vai ter que usar esse procedimento também, né? Então, por isso que eu estou... Vamos dizer assim... Não vou nem dizer gastando, mas usando esse tempo para o recorte. Aqui eu vou passar batido também, porque essa parte não vai aparecer, vai ficar inundada. Bom, aqui terminamos. Vamos ver mais o que temos aqui. Aqui, né? E o seguinte, eu não vou recortar a moto inteira, porque ela não vai aparecer toda na cena. O importante também é a gente planejar a cena. Vocês podem planejar com papel e caneta, ou no próprio Photoshop mesmo. Utilizando ferramentas básicas e recortando de qualquer jeito, só para marcar espaço. Vocês viram, então, que eu ignorei essa parte aqui de trás da moto, né? Eu não vou precisar dela. Outra coisa aqui que é importante, que seria a parte mais chata, é essa parte interna. Que eu vou levá-la também aqui, mas vai ser rápido aqui, ó. Clica com o Alt, tá? Porque se não clicar com o Alt, ele faz essa curva automática. O Alt, ele quebra essa alça e aí vocês conseguem fazer essa ponta aqui. Apertei com o Alt de novo, ó, puxei. Vou apertar com o Alt de novo. Alt e clica. Certo? Pressionei para curvar. Alt e clica de novo. Pressionei para curvar. Sempre assim. Pegou esse método, né? Já está tranquilo. Bom, aqui já terminamos, então. E o que mais que temos aqui? Só essa parte aqui deu, né? Aí acho que já finalizou. Se a gente esquecer de alguma coisa também, nós podemos arrumar depois. Então é isso. Bom, finalizamos aqui o recorte, ok? Isso que vocês viram, essa linha, ela se chama Patch, tá? Se você salvar um JPEG, o patch vai junto com esse JPEG. Isso é uma curiosidade aí legal. Como é que a gente faz esse patch virar uma seleção agora, então? Bom, existem basicamente aí umas duas ou três maneiras disso acontecer, né? Botão direito. Mate Selection. Ele nos dá uma opção do Feeder para deixar as bordas um pouco suave. Não vai ser necessário para esse caso. Basta dar OK. Outro método aqui, que é o que eu mais gosto, que é o mais prático, é o CTRL ou CMD Enter. Então a seleção já é formada também. E o terceiro método, que é o menos usado, é Vim no Patch. O Patch se encontra aqui. É uma janela especial só para ele. Botão direito, Mate Selection. Ok? Então temos aí basicamente três métodos de tornar o patch uma seleção. Bom, eu acho que a parte mais maçante do exercício foi essa. Agora é a hora da diversão, né? A hora de montar o layout aí. Eu vou dar o CTRL C. Na verdade, se vocês quiserem, com a Move Tool, né? A Move Tool você pode arrastar para esse arquivo novo que a gente abriu agora, né? A imagem ficou um pouco grande. Eu vou diminuir ela, certo? Shift Alt, ok? Ou só o Shift. Aí é com vocês. Por que eu usei o Shift Alt aí? Para poder fazer proporcional, né? Só com o Shift é o que acontece. E com o Shift Alt, então, ele vem para o centro. Detalhezinho aí. Quem já sabe o básico do Photoshop, provavelmente já usou esses recursos. Vocês viram, inclusive, que a parte frontal eu nem precisava ter recortado, né? Porque não vai aparecer. Mas como já recortei, então, não tem problema, né? Já foi. Bom, então o Batman está aí. O que a gente vai fazer agora? Continuar montando aqui, né? Os elementos. Nós precisamos aqui agora do asfalto. Eu vou abrir a imagem do asfalto. Ctrl O, ou Cmd O. O asfalto está aqui. Vou abrir. Ele está abrindo aqui no Camera Raw, mas... Só dá um Open Image. Né? Que ele vai abrir normal. Caso abra no Camera Raw, igual abriu no meu. O normal é ele não abrir essa janela, certo? Mas como abriu, é só dar OK. O Camera Raw eu explico depois, ao longo do curso. É um recurso bem legal aí para tratar imagens. Certo? Eu não vou dar ênfase nele aqui nesse exercício. Bom, então mais um elemento aqui. Seguinte, eu vou... Esse procedimento não é obrigatório, mas eu acho interessante. Eu vou converter esse asfalto em Smart Object. Isso permite o seguinte. Vocês já vão entender o porquê eu fiz isso. Vou diminuir o tamanho desse asfalto aqui, então. Como vocês viram agora. E vou dar uma distorcida nele, para parecer de fato que ele tem uma perspectiva, né? Eu vou usar um Distort nessa ocasião aqui. Botão direito. Distort. Ok? Pode distorcer mais ou menos assim, como vocês estão vendo eu distorcer. A ideia aqui, basicamente, é só... É... Dar uma perspectiva aí, né? Para parecer mais com asfalto. Enter. Vou deixar atrás aqui da moto. Então é o seguinte, olha só. Por que eu converti em Smart Object, né? Eu converti em Smart Object porque a hora que eu quiser, eu posso pressionar o Ctrl T. ou como o de T, ele já tem a distorção no lugar exato. Eu posso mexer a distorção a hora que eu quiser. Ela fica editável. Então isso que é bem interessante, né? Se eu não tivesse usado esse recurso, a distorção não estaria editável, né? Como vocês estão vendo agora. Ok? Bom, por enquanto nada muito novo aí, né? Está quadrada essa parte de baixo, mas a gente já vai arrumar isso também. Como eu falei antes, a gente só está jogando os elementos. A gente pode fazer uma sombra aqui embaixo. Sombra existem aí umas 20, 30 maneiras de fazer, né? Essa sombra não vai aparecer muito. Porque vai ter água aí no meio, né? Vai ser um exercício que a gente vai usar muita água. Vai ser uma cena de chuva. Inclusive vai ser bem... Essa cena do Batman aqui, ela vai ser bem inspirada no filme do Nolan, né? Que é o último, né? O terceiro da trilogia, né? O Dark Knight Rise. Então vai ser tudo bem... Tudo com pouca saturação, né? Aquela coisa mais sombria. Então vai ter muita água também. Igual os posters que a gente via na época. Certo? Então vamos fazer a sombra da moto. Para fazer a sombra da moto, vocês podem duplicar. Ctrl J. E diminuir aqui. Uma sombra prática e rápida, né? Vou pintar de preto aqui. Ctrl U ou Command U. Eu sempre vou falar Ctrl Command. Hora eu vou falar Command. Hora eu vou falar Ctrl. Tá? Então, às vezes eu mesmo acabo falando uma coisa ou outra. Beleza? Sombra clássica aqui, tá gente? Filter, Blur, Gauze and Blur. Para desfocar. Filtro muito conhecido. Eu costumo até brincar. Meu filtro favorito, né? Justamente pela simplicidade dele. Nesse caso aqui, vocês não precisam fazer nada além disso. Certo? Porque como eu falei antes, a sombra não vai ter um destaque grande. Ela vai ficar camuflada pela água. Ok? Vamos colocar a cidade agora. Vou abrir aqui. Cidade a gente vai arrastar aqui para cá também. Colocar atrás aqui de todo mundo e diminuir o tamanho da cidade. Ok? Não tem tamanho certo. Se vocês quiserem fazer idêntico o que eu estou fazendo, a dica é vocês se ligarem aqui nesses valores que vocês estão vendo aqui em cima. Você seguindo esses valores, você consegue fazer idêntico. A ideia não é nem essa, assim. Para treinar, tudo bem. Legal. Mas, como eu falei antes, o legal é fazer, igual eu fiz e tudo mais, e depois usar outras imagens. A mulher gata ou até mesmo outra coisa, diferente do Batman. Ok? Com os mesmos recursos, né? Bom, então a cidade está aqui. Eu achei a posição legal, né? Depois qualquer coisa eu mudo. Vamos colocar um céu agora. Então, temos aí um céu. Não é um céu à noite, mas a gente vai deixar ele, né? Como se fosse um céu à noite. Toda a base do Ctrl-C e Ctrl-V aí mesmo, né? Diminuir aqui o tamanho do céu. Certo? Para esse tipo de montagem, não só para anúncio de filme, mas também para anúncio, não só para cartaz de filme, mas anúncio publicitário, é sempre legal usar esse céu que eles chamam de céu dramático, né? Com essas nuvens aí bem contrastadas e tal. Fica bem legal, ok? Nas manipulações de imagem. Bom, colocamos o céu aqui e a gente vai usar um recurso muito legal, um dos meus recursos favoritos, que é a máscara. A máscara, inclusive, está na primeira aula do curso de Photoshop, né? Eu coloquei ela na primeira aula porque é um recurso essencial aí para um monte de coisa. A máscara aí faz às vezes da borracha, né? A borracha, ela... Com a borracha a gente poderia fazer isso, mas com a máscara fica editável. Eu posso apagar e voltar a hora que eu quiser. Bom, não vou detalhar tanto a máscara aqui, né? A gente vai clicar na máscara, pegar a ferramenta de degradê. O importante é que esse degradê esteja aí preto e branco, certo? Confira aí, né? Isso é do básico, se está sem e tudo mais. No padrão é para estar assim, né? E eu vou arrastar, como vocês acabaram de ver. Legal, né? Eu já tenho então a cidade aparecendo. Ok? Não vou ainda tratar esse céu. Eu vou ver ainda o que eu preciso aqui nessa imagem. A gente, assim, em termos de recursos, assim, de elementos, já está praticamente terminando aqui, né? Falta só a água agora. Nessa altura aqui você já pode começar a nomear, certo? Nomear a camada não é obrigatório, mas é bem interessante, assim, né? Não preciso nem falar muito disso. Eu, particularmente, quando eu estou criando, eu vou fazendo de uma forma livre. Aí a primeira parada que eu dou, eu começo a colocar os nomes. Isso é só uma dica aí, né? Vou chamar essa aqui de Batman, essa aqui eu vou colocar Sombra e essa aqui a gente vai colocar Asfalto. Ok? Certinho até aí, então? A dica que eu dou também, sempre, é parar, praticar, né? Dar um stop no vídeo. Claro que vai depender de cada um, mas chegar até um ponto e praticar para ver bem os recursos, testar a máscara e tudo mais. Então, fica essa dica aí para vocês, certo? Bom, vamos para a água já agora, né? Uma coisa importante aqui também é jogar uma máscara no Batman. Cliquei na máscara, ok? Aqui, me ciclo. Só que dessa vez, ao invés de eu usar o degradê, que eu usei no céu, eu vou utilizar aqui a Brush Tool, certo? Então, eu vou escolher a cor preta. A máscara é o seguinte, eu esqueci até de falar para vocês, muita gente já conhece, mas a máscara, o preto apaga, então se eu tiver um pincel na cor preta, vai apagar, e o branco, o branco volta, o branco não faz nada, né? Se eu usar, por exemplo, a cor branca aqui, o que acontece? Não está acontecendo nada, ok? O preto, então, apaga. Vou apagar aqui para vocês dar uma olhada, rapidinho, apaguei. Se eu escolher o branco, apertei a tecla X para trocar, ele volta. Então, isso é... é isso que faz a máscara ser tão interessante, né? Então, eu vou apagar e a gente pode apagar sem receio de errar. Isso que é o legal, né? E torna mais livre o jeito aí de trabalhar. Vocês viram que eu, apagando essa parte, a gente já tirou a marcação que não estava interessante na moto do Batman, né? Beleza? Bom, então agora é a hora da água, a gente vai alagar esse asfalto. Deixa eu olhar essa sombra aqui, acho que ela está legal. Bom, é isso. Na sombra, inclusive, pode ter máscara também. Por quê? Porque eu posso dar umas apagadas na sombra. Isso é opcional, tá? Só estou dando uma dica. Vou apagar bastante para vocês verem. Vou voltar. Então, é legal usar a máscara na sombra por isso. Como a sombra não vai aparecer muito aqui, você nem precisa se preocupar. Na hora que quiser, você pode eliminar a máscara também. Vamos supor que vocês fizeram alguma coisa com a máscara. Você pode tirar ela aqui. Ok? Caso não ficou legal a máscara de vocês. Vou voltar aqui. Bom, a água é o seguinte, gente. Eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Oceano. E a gente vai fazer... Vai jogar isso aqui em cima do asfalto. Ok? Então, eu vou copiar. Não precisa copiar o céu, tá? Só para tirar da água mesmo. Então, isso aqui vai ficar em cima do asfalto. Ok? Ficou um pouco grande. A gente vai diminuir. Comand T. O Edit Free Transform. O que eu quero aqui desse oceano? Eu quero essas partes aqui mais espumosas, vamos dizer assim, né? Porque aí fica um realismo. Parece, inclusive, que a roda fez essa espuma, né? Então, já fica mais interessante. Uma outra dica aqui é vocês usarem, se necessário, né? Não é sempre o recurso Warp, né? Que a gente pode puxar aqui, igual vocês estão vendo. É legal que o Warp manipula, né? Então, eu posso escolher aí o ponto e ficar mais legal a nossa espuma. Beleza? Vou dar o Enter. Seguinte, olha só. Aqui faltou um pedacinho, né? Vocês podem corrigir isso rapidamente com o próprio Warp mesmo, né? Aqui, ó. Ou usando um clone stamp, né? Tanto faz. Bom. Eu vou fazer o seguinte aqui. Qual que é o objetivo? Eu não quero ter esse verde, que é o que define bem a cor do oceano. Não é o oceano, eu quero que pareça um alagamento. Então, a ideia é tirar o verde. Na verdade, onde tem o verde, eu quero que apareça o asfalto. Certo? Como que a gente pode fazer isso? Olha só. A gente, a primeira coisa é deixar essa imagem preto e branco. Então, eu vou usar nessa ocasião o Image Adjustments de Saturate, que é o Shift-Command-U. Certo? Viram como ficou? Bom. O que eu vou fazer também? Eu vou deixar o que está cinza bem preto, porque eu vou usar um Blend Mode Screen. O que o Screen faz? Ele deixa tudo que é preto, ele deixa transparente. O que é branco, ele deixa aparecendo. Então, toda essa área cinza, eu não quero que apareça. Você pode até usar o Screen agora. Olha só que legal. Já apareceu o asfalto. Viram? Podia deixar assim se eu quisesse. Mas eu quero com um contraste maior. Então, eu vou usar um Levels aqui. Certo? Então, viram que ficou bem preto? Você pode pegar esses valores aqui de Levels. Certo? Dá OK. E agora sim o Screen. Então, a gente acabou aí de inundar o asfalto. Não vai ter só isso. A gente vai colocar agora os Splashes aí. Os Splashes vão dar uma impressão de movimento na imagem. Vai parecer que o Batman realmente está andando. E aí, quando qualquer veículo anda aí por cima de uma inundação, gera os Splashes, né? Bom, esses Splashes, eu já tenho eles separados. São fotografias de estúdio. Eu tenho aqui uma pasta. E é o seguinte, pode ser feito, esses Splashes podem ser feitos de duas formas. Ou três. A mais comum é fotografia de estúdio, tá? Então, o fotógrafo já tirou a foto pensando no Blend. A foto do oceano não foi pensada no Blend. Tanto que a gente teve que usar aí o Dessaturate e, posteriormente, o Levels, né? Agora, os Splashes, sim, já foram pensados no Blend. Podem ver que está bem contrastado, né? Um outro jeito de fazer esse Splash, que é muito comum, é quem trabalha com 3D. Então, dá para gerar eles no 3D também. Ok? Vou abrir, então, aqui a imagem do Splash. A gente vai escolher um aí que vai moldar melhor na roda da moto, né? Esse aqui está legal. Então, vou abrir esse. Vou dar um Open Image, né? Ele está abrindo com o Camera Raw aqui também. E aí, eu vou jogar aqui na nossa imagem. Beleza? Seguinte, pessoal. O Splash tem que estar em cima de todo mundo, né? Naturalmente. Porque, enfim, né? Vai ficar em cima. Você já pode usar o Screen agora. Olha só. Como já ficou, né? Viram que ocultou totalmente a cor preta, né? As sombras. Então, vou diminuir o tamanho. Comand T. Vou diminuir aqui. Uma dica é você diminuir o Zoom, tá? Contra o menos. Você consegue visualizar melhor todo o campo da imagem. Daí, não precisa ficar, tipo, procurando, né? Porque a imagem está muito maior que a folha aí, nesse caso, né? Então, eu vou diminuir aqui. Botão direito. Flip horizontal. Você já viram que esse Splash já está moldando bem legal a roda da moto aí, né? Ok? Talvez a gente aumenta um pouco. Enter. Legal, né? Eu vou tirar essa marcação aqui. A gente pode apagar com a borracha ou com a máscara. Eu decidi aqui fazer com a máscara. Porque a gente pode voltar a hora que quiser, né? Como eu já tinha falado antes pra vocês. Olha só que legal o efeito que dá. Parece que o Splash está saindo da espuma, né? O que é interessante a gente fazer aqui também, analisando a imagem. Deixa eu dar uma aproximada aqui, só pra gente ver melhor. A gente pode dar um... Levels, assim... Poderia ter feito isso antes. É porque eu percebi agora. Porque eu vi que o Splash está bem mais... As luzes dele estão bem mais evidentes do que a da água aqui, da inundação, né? Então, eu me direcionei pra camada da inundação, tá? Aquela que está em cima do asfalto. E vou no Levels de novo. E vou clarear um pouquinho. Tranquilo? Bem de leve mesmo, certo? Como eu falei, eu podia ter feito antes. Só que aí, como eu não tinha o Splash pra comparar, eu acabei vendo agora. Esse Splash aqui, a gente pode repetir ele. Alt arrasta. Pra poder fazer a cópia. E aí a gente diminuiu o tamanho dele pra não parecer, né? Que foi uma cópia, ele é essa. Rotacionei também. Sempre diminuir o tamanho e rotacionar também. Mudar o ângulo de rotação. Dá uma ideia, né? Que a imagem é diferente. Ok? Então, o Splash aqui que está feito, a gente vai começar a fazer outros também. Vamos escolher mais um aqui. Esse aqui também está interessante. A gente vai abrir ele do mesmo jeito. Arrastar aqui pro nosso arquivo. Já pode dar o screen logo de cara. Agora é o mesmo procedimento, né? Vou diminuir também o zoom, como eu falei pra vocês antes, né? A imagem está muito grande. Shift Alt. Enfim, tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Então, esse Splash aqui, vou deixar ele mais ou menos aqui. Esse aqui também está bem legal. Uma ideia de movimento também. Dei o Enter. Vamos encaixar mais um aqui. Viro que formou tipo um círculo aí, né? Já fica legal que parece que a roda da moto que está fazendo isso. Bom, deixa eu ver qual outro que a gente tem. Esse aqui também está interessante. A gente usou esse, né? Vou usar esse aqui também, então. Eu acho que já é suficiente, tá? Então, Screen. Então, viram que não precisei usar nenhuma ferramenta de recorte, né? Fogo, água, é tudo o mesmo raciocínio, digamos assim, né? Então, esse Splash aí ajudou a compor essa finalizada. Beleza? Bom, a gente já está bom de Splash, certo? Então, agora a gente vai começar a tratar um pouco essa cena. Como assim? O céu ainda está azul, eu quero ele preto, né? O que a gente faz aqui no céu? Inclusive, eu vou agrupar todos esses Splashes aqui numa pasta. Como é que a gente agrupa? Ctrl G, ou então vocês podem arrastar para o grupo aqui, ó. Tá? Duas formas. Eu prefiro Ctrl G. Vou chamar isso aqui de Splashes. O Batman, como ele já tem o Batman uma sombra, eu também já vou jogar ele numa pasta. Chamada Batman. A água e o asfalto também compõem um elemento só. Vou chamar isso aqui de asfalto. O céu e a cidade podemos agrupar, chamar de fundo. Só uma dica de organização, né? Não é uma regra. Bom. Seguinte. Para deixar esse céu preto e branco, o recurso que a gente pode usar é o recurso já pronto aqui, que é o Black & White. É esse aqui, ó. Certo? Viram que já deu um aspecto bem diferente na imagem aí, né? O Black & White. Inclusive, eu não vou fazer o Black & White, porque como ele está aqui, ele está envolvendo todo mundo que está embaixo. É como se vocês usassem um óculos e vissem tudo, né? Depois da lente desse óculos, né? Com a camada de ajuste que eu acabei de criar. Mas eu vou jogar o Clipping Mask, ou seja, vou fazer com que o Black & White fique só dentro da camada do céu. Botão direito. Create Clipping Mask. Porque eu quero essa cor aqui, né? Na cidade, né? Eu quero que algumas luzes tenham algumas cores. Afinal de contas, não é uma imagem puramente preto e branco, né? Ela só é uma imagem com uma saturação muito baixa. Ok? Para vocês terem uma ideia de referência, eu tenho uns exemplos do próprio filme mesmo aqui, ó. Vou abrir rapidinho só para vocês verem. Tranquilo? Então essa vai ser a pegada. Vai ter água, vai ter essas partículas aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, né? Então, Bom, então essa é a imagem original do filme, né? Você pode ver que tem alguns elementos aí. Tem água também, né? Tem algumas partículas que a gente também vai fazer. Ok? Abri aqui para vocês darem uma olhada. A gente vai chegar próximo a esse resultado, certo? Bom, agora está na hora da gente criar a chuva. Na verdade não tem hora certa para fazer um elemento ou outro, né? O legal aqui é que a gente dá aquela desaturada também. Mas primeiro vamos fazer a chuva então, né? Bom, a chuva é o seguinte. Existem várias maneiras de fazer a chuva. Na verdade existem várias maneiras de fazer tudo no Photoshop, né? Eu vou fazer a chuva de uma maneira fácil e rápida aí, ok? O que a gente vai começar a fazer aqui? Eu fiz uma camada nova manualmente, né? Cliquei aqui no ícone de camada. Eu vou pintar essa camada de preto. Eu gosto de pintar usando um atalho bem legal que é o Command Delete. O que o Command Delete faz? Ele pinta com a cor de baixo. O Alt Delete pinta com a cor de cima. Então esses são dois atalhos bem legais que eu sempre uso aí para colorir, ok? Bom, o nosso próximo passo aqui é usar um filtro que se chama Noise, que é um granulado. Então Filter Noise Add Noise. Eu vou usar ele monocromático. Se você observar ele é bem colorido, né? Então eu vou deixar ele com apenas um tom, ok? O valor aqui não tem muito aí em valor. É meio aleatório assim. Você pode deixar mais ou menos na metade, ok? Agora é o seguinte. Ficou aí um efeito meio de TV fora do ar, né? A gente vai vir em Filter Blur Motion Blur, ok? Esse filtro vai dar um movimento e vai determinar a direção das voltas da chuva. Um valor aí de 40 graus. Não tem valor certo, né? É mais ou menos como vocês acharem melhor. É 45 graus, fica legal. E a distância. Ok? Aqui já está legal. Se quiser pegar esse valor. Se não ficar bom, você pode voltar ao processo e testar outros valores também. Ok? Bom, gente. Esse efeito até agora por si só não parece uma chuva. Está faltando só a última pitada aí que é o Levels, certo? Eu vou pressionar Command L. Que é mais rápido. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Escurecer, na verdade, igual estou fazendo. E clarear ao mesmo tempo também. Ok? Então, olha só como ficou a chuva. Então é pelo Levels que a chuva vai ser definida. Eu achei legal assim. Acho que vai ficar bacana. Vou dar ok. E aí o bom e velho Screen para eliminar as sombras. Ok? Como está totalmente preto, está aí 100% de preto. O Screen vai eliminar tudo e vai sobrar apenas a imagem como vocês acabaram de ver agora. Ok? Vou aumentar um pouquinho. Porque as bordas ficaram ali aparecendo uma falha. Aumentei um pouquinho aqui. Não tem problema. Legal, né? Bom, para ficar mais coerente agora a gente vai precisar fazer alguns pingos, né? Que é o contato da água da chuva com o Batman, com a moto. Então a gente vai fazer esses pingos agora. Para esses pingos eu escolhi uma imagem. Que é essa aqui, ó. Que não tem a princípio nada a ver com o pingo. O legal do Photoshop é isso, né? A gente saber fazer as coisas do zero, mas também utilizar as imagens e transformar essas imagens, né? Durante o curso eu ensino muito pincéis personalizados e esses pingos poderiam ser feitos com pincéis. Como aqui a gente não tem... Assim, para não ficar tão extenso e até também para dar a dica de como vocês podem pegar imagens também prontas, eu vou usar uma imagem pronta. Mas pode ser feito também usando os brushes personalizados, ok? Bom, vou copiar essa imagem aqui. Ctrl C. Ou arrastar, né? Isso não precisa nem dizer. Vocês que escolhem aqui. Olha só, vocês podem já deixar... Vocês podem já deixar preparados isso aqui antes. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa desaturar. Shift Ctrl U. Certo? A gente precisa inverter. Ctrl I. E a gente precisa dar uma vida para os pingos, né? Ctrl L, que é o level que a gente está usando muito aí. Ok? Então já temos os pingos do Batman aqui. Ok? Ctrl C. E... Ctrl V. Deixa eu dar uma diminuída aqui para a gente já ter uma visão aí da imagem, né? Legal? Viram que já está ganhando forma, né? Então sempre que a gente começa parece que foi meio bagunçado, mas depois a gente vai colocando elementos. É legal sempre você saber o que vocês querem fazer, né? Por isso que o planejamento é importante. Então, independente do que for, você já planejar e tentar imaginar essa cena pronta, né? Aí depois é só ir manipulando. Bom, vou dar o screen de cara aqui. Certo? Diminuir. E é isso. E jogar aí alguns... Eu estou segurando o Shift, tá? Para vir reto. E jogar aí alguns pontos. Beleza? Por exemplo, no ombro dele aqui fica legal, na cabeça. Eu até vou fazer uma cópia e vou ocultar ela para depois eu usar em outras partes. O que a gente precisa fazer aqui? É só jogar uma máscara aqui mesmo para poder eliminar aqui, ó. Certo? Então, aí já pode dar o alt arrasta. E ir jogando em algumas outras partes aqui, ó. Como eu tenho a máscara, né? Lembra? Pincel. Não é borracha. Borracha também faz isso, né? Como eu já tinha falado antes para vocês. Então, agora parece que, de fato, né? Nós temos aí os respingos no Batman. Por que eu deixei esse aqui? Porque se eu quiser usar ele de novo, eu posso usar o que eu quiser, né? Aqui, ó. Se eu quiser usar uns pingos maiores também, né? É meio assim... Vamos supor para deixar de reserva ali, né? Que eu já vou diminuir. É legal fazer aleatório também, tá, gente? Fazer uns maiores que os outros para não ficar aquela coisa, digamos assim, computadorizada, né? Tudo igualzinho. Vou mandar a máscara de novo. B para pegar o pincel. Deixar só algumas áreas aí também. Ok? Interessante jogar aqui, né? Alt arrasta. Dá para usar o alt arrasta direto aqui, né? Igual eu fiz. Nessa área fica interessante também. Apagando. É isso. E começa a ficar cada vez mais realista, né? No pneu também, né? Fica legal jogar. Igual eu joguei aqui. E no chão, né? Acho que eu até vou colar de novo. Só para vir maior. Deixa eu rotacionar aqui. Deixar umas gotas no chão também, né? Aqui mais ou menos. Que fica bem legal. Screen. Olha a diferença. Dá um movimento maior. Apagar a base também, né? Você pode apagar a base com degradê, né? Igual a gente faz com céu. Aqui, ó. Se vocês quiserem apagar com pincel, também está valendo. Ok? Basicamente é isso, então. Os respingos já foram colocados. Certo? Agora a gente vai começar a dar alguns retoques finais aí. Nessa arte. Ok? Retoques finais que eu digo em questão de cores e tudo mais, né? É legal se você observar os posters de filme, sempre tem umas escurecidas, assim, em algumas partes da imagem. Essa escurecida é chamada de vinhete. Então, eu fiz uma camada manualmente aqui, né? Pode colocar o nome que quiser, né? Eu acabei usando esse. O vinhete tem várias maneiras de fazer, gente. Eu prefiro fazer de uma forma aí mais manual, com pincel mesmo, porque fica mais natural, tá? Mas existem outros jeitos. Eu deixo o pincel no tamanho que vocês viram. O tamanho não importa, mas ele tem que ser grande. E um flow baixo, que é uma pressão baixa, né? O flow baixo, quando eu passo, ele não passa de uma forma agressiva. Ele passa de uma forma mais sutil. Ok? Então, esse vinhete, inclusive, é legal deixar ele... Ele em cima, né? Eu até vou fazer uma pasta pra ele aqui, ó. Vinhete, porque aí eu posso usar o mesmo vinhete pro céu também, né? Aqui, ó. Tô usando pro chão. Ok? Viu que é bem leve, né? Não tô exagerando no vinhete. Né? Só um efeito mais sutil mesmo. E aqui no céu também é indispensável. Olha só a ênfase que ele dá pro Batman, quando a gente joga esse vinhete no céu aqui, ó. Só jogar nos cantos. Né? Então, já fica bem interessante aí. A chuva eu vou deixar por cima. Já fica mais legal. Aí é com vocês, né? Vocês podem deixar a chuva por cima do vinhete. Ou por baixo do vinhete, tá? Eu resolvi aqui deixar por cima, ok? Olha a diferença. Né? Então... Ok? Mas então vocês viram aí que... Opa! Tô errando aqui a camada. Só voltar, né? Alt e ctrl z. Então aqui eu já dei uma escurecida. Ele já deu uma ênfase maior aí pro... Pro Batman, né? Bom. Deixa eu só configurar minha borracha aqui. Ela tá muito... Muito dura, né? Vou apagar um pouquinho do vinhete aqui. Só aparecer mais as nuvens. Olha a diferença, gente. Ok? Viram que reforçou mais essa área central? Então... A gente tá perto do fim aí. O que tá faltando pra dar esse aspecto aqui... Abrindo de novo aqui aquela imagem de exemplo... Deixa eu abrir a do Bane agora. A gente precisa de saturar mais. Pode observar que a pele dele não tá com uma cor tão forte, né? A do Batman aqui já tá mais colorida. Então... Pra fazer esse efeito aí... É... Deixa eu colocar aqui chuva. Pra fazer esse efeito aqui, vocês podem... É... Fazer uma pasta chamada... Tratamento, ok? Pera aí. Ctrl G. Ou então a gente pode colocar... Efeitos... Gerais. Tanto faz o nome aí, né? Bom... Na verdade... Dispensa o uso da camada, né? Acabei fazendo a camada, mas não precisa. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer aqui um... Heal Saturation. A ideia é só tirar a saturação de tudo mesmo aqui, ó. Vou pegar e mexer só no Saturation. E nada mais. Observe como vai ficar. Porque ainda temos cores aqui, né? Eu quero que essas cores fiquem... Mas eu não quero que elas fiquem tão agressivas. Ó a pegada que já deu. Beleza? Então já deu o aspecto aí... Do filme... Do Batman. Ok? É... Eu vou escrever a palavra... Rise... Aqui no céu. Só pra ficar parecido com o que a gente vê no filme. Eu posso fazer isso no... No fundo, né? Então eu vou usar aqui uma... Vou pegar um texto mesmo. Você pode usar uma areal, qualquer fonte. Cliquei uma vez na tela. Photoshop básico aí, né? Digitei Rise e vou aumentar. Ok? E aí... Vou colocar uma fonte aqui. Deixa eu... Vou usar essa aqui mesmo. Bold. Fica mais ou menos a cara aí do filme. Diminui ela um pouquinho. Uma dica legal aí, que eu uso sempre, é o seguinte. Deixa eu pintar de branco pra vocês dar uma olhada aqui. Olha só. É... Separar, mexer no Kerne. Tem várias maneiras, né? O Kerne ele tá aqui. Como todo mundo sabe, isso é Photoshop básico. Eu posso fazer isso com Alt e seta pro lado. Isso é bem interessante. Tô fazendo agora. Então, Alt, seta do teclado pro lado. Ok? Bom, gente. Seguinte. Você podia deixar o Rise branco como ele tá aqui. Certo? Você pode alinhar ele também, né? Tô alinhando no olho. Basta selecionar os dois com Command. Adivinha aqui, ó. Agora já tá bem alinhado mesmo. Mas vocês podem fazer o seguinte. É... No filme... Deixa eu ver se aqueles posters eles têm isso. Eu acho que eles não têm, mas assim. É, aqui tem. Aqui até tá um... Tá na cor branca mesmo com a opacidade baixa, né? Ó, o efeito já tá pronto, ok? Então, vocês podem fazer assim. Ou, se vocês quiserem, vocês podem também apertar o Ctrl no Rise. Certo? Não vou mais querer ele. Vou até tirar o olho. E usar um Curves. Pra cima, clareia. Pra baixo, escurece. Eu quero clarear. Portanto, só pra cima. Viram que fica legal? Ele fica mais mesclado nas nuvens. Então, por esse motivo aqui, deixa eu deixar ele um pouco mais claro. Fica legal usar o Curves ao invés de só fazer o branco e diminuir a opacidade. Mas isso vai depender do... Do que vocês querem aí, né? Bom, gente. Então, o efeito final que eu vou dar aqui. Um efeito que eu gosto muito, que é chamado de Dodge and Burning. O que que é isso? O Dodge clareia e o Burning escurece. São duas ferramentas básicas do Photoshop. Só que nessa ocasião, eu vou fazer o Dodge e Burning numa camada separada. Ok? Então, olha só. Aqui são os respingos, né? Então, eu vou dar um Ctrl G pra agrupar isso tudo. Respingos. Viram que organizar fica bem mais fácil, né? Pra achar as coisas. Aqui o Batman, eu posso apenas abrir a camada. Seguinte, como que a gente faz esse Dodge e Burning, então? Uma dica é a seguinte. O que que eu preciso? Só pra vocês entenderem. Eu preciso ter uma camada cinza. Então, eu vou fazer de um jeito bem manual. Um cinza 50% aí. Tá? Tranquilo, né? E aí, dá um overlay. Por quê? O Blend Mode Overlay, ele realça o preto. Ele deixa bem contrastado, bem queimado onde tá preto. E deixa bem aceso onde tá branco. É um Blend Mode de contraste. Agora, o cinza, ele ignora. Então, é o que aconteceu aqui. Aí, eu posso pegar a minha ferramenta de Dodge e Burning e começar a clarear e escurecer as partes que eu quiser. Ok? Bom, tem um jeito fácil de fazer isso também, que é o seguinte. Olha só. A Alt, clico nesse papelzinho aqui. Escolho aqui a opção Overlay. Ele já vai me sugerir o cinza 50%. É a mesma coisa que eu fiz manualmente. Só que, dessa vez, o Photoshop me deu uma ajudinha aí. Ok? Bom, gente. Seguinte. Dodge, meio tom 50. Esse é o padrão do Photoshop. É um clareamento bem equilibrado. O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha linha de raciocínio? Eu vou realçar as partes que já estão claras. Eu posso criar também luzes que não existem. Como aqui a luz da fotografia já está interessante, eu apenas vou ressaltar. Ok? Aqui, ó. Parte de cima. Essas partes aqui todas, então. Ó. Tudo, então, utilizando aí o Dodge Tool. O Burn queima, né? No pneu aqui da moto vai ficar interessante usar. Olha só. Dá um efeito legal. Talvez, como essa imagem está escura, talvez o uso do Burn nem seja necessário, né? Eu vou experimentar usar o Burn em algumas partes. Mas só de usar o Dodge aqui, ele já fica bem legal. Eu acho que é só. Bom. É isso, então, né? O Burn escurece, tá? Esse aqui, ó. Burn Tool, meio tom 50 também. Como eu falei, como ele já está muito escuro, né? Eu vou escurecer algumas áreas aqui, ó. Então, não é tão necessário. Mas, dependendo da imagem, fica bem legal. De repente, aqui, a gente dá uma escurecida. Para dar mais volume. É detalhe, né? Isso aqui. Bom. Tudo certo até então. Vamos ver o antes e o depois do Dodge Burn. Ó. Viram que ele chamou a imagem, né? Ele chamou o olhar mais para a imagem, né? Destacando. Então, por isso que ele é bem legal aí. Ok? Só para você ter uma ideia de como está o andamento aqui. Tranquilo, então, né? E tudo fica editável, né? O vinhete aqui. Eu quero dar um vinhete um pouco maior aqui nos cantos, né? Só chegar aqui. Opa. Deixa eu botar a cor preta. Eu uso a tecla D, tá? Para agilizar aí o processo. Tranquilo. Vocês viram que eu escureci e deu ainda mais uma ideia aqui que está claro, né? Que a luz está acesa. Seguinte, gente. Agora nós vamos... É... Na verdade eu ia acender aqui, mas antes de acender eu vou usar um outro recurso bem legal. Que é o contraste. Observe o seguinte. Esse splash aqui... Ele está bem contrastado. Olha só. Está bem nítida a imagem desse splash, né? E eu quero deixar a imagem do Batman assim também. São imagens diferentes. A foto do splash foi feita em estúdio. A foto do Batman foi uma cena aí tirada do filme, né? Então a gente pode deixar esse Batman com contraste maior. Tem um filtro bem legal aqui que ele chama High Pass. E é ele que eu vou usar, né? Agora. Então Ctrl J. A gente pode chamar de contraste ou de frequência também. Tanto faz. Vou chamar de contraste aqui. Ok? Bom. É... Dupliquei a imagem do Batman, ok? Filter, Other, High Pass. Eu posso deixar ele mais refinado, como vocês estão vendo aqui. Para realçar. Isso é legal para uma imagem que está sem foco. Não é o caso dessa imagem. Ela está com foco legal. Eu vou deixar um High Pass maior. Mais ou menos como vocês estão vendo. Ele vai ajudar a realçar as luzes de sombra. E também vai dar uma contrastada legal aí no Batman. Acho que esse efeito aqui já está legal. Eu vou dessaturar ele também. Shift, Command, U. Porque ele fica... Ele pega uma corzinha. O que a gente vai fazer agora com o Batman aqui? A gente vai simplesmente jogar o Blend Overlay. Olha a contrastada que o Batman ganhou. Ficou bem mais próximo do Batman que está aqui no cartaz. Vou abrir ele de novo. Observe que ele está bem contrastado, né? Vamos olhar antes e depois. Olha só. Sem o High Pass. E olha só com o High Pass. Beleza? Dodge e Burn também foi essencial. Olha só. Então, dois recursos bem legais. Olha só. Dodge, Burn e High Pass. Olha a diferença que deu no Batman. Legal, né? Então, é isso, gente. Reta final agora. O que faremos aqui? A gente vai fazer as luzes, tá? A gente vai dar uma acendida maior nessa luz. Eu peguei uma imagem pronta aqui da internet. Que é essa imagem aqui, ó. Light. Pode pegar ela inteira e jogá-la aqui. Qual camada que ela está, né? Isso é importante a gente saber aqui. Eu vou jogar ela numa camada... Eu vou jogar aqui numa camada chamada... Eu vou jogar na camada do Batman, na verdade, né? A gente pode jogar ela aqui, ó. Onde ela estava mesmo. Vamos usar o Screen. Ela está preta aqui, né? Screen. Ok. E vamos diminuir também, né? Vou diminuir o Zoom, Ctrl-. A ideia é só fazer isso aqui, ó. Beleza? Aparecer uma luz mesmo, né? Deixa aqui em cima da luz. Só isso. O que a gente pode fazer aqui também? Levels, Ctrl-L. E... Dar umas apagadas aqui, né? Só pra não ficar quadrado aqui. O efeito aí é bem... Bem simples, né? E tirar um pouco a opacidade. Aí. Ou antes ou depois. Tá? Só pra dar uma acendida. E o último efeito que eu vou fazer, gente... É o... É a contaminação dessa luz na água. A explicação mais detalhada disso vai ter na aula do Light Effects. Dentro do curso tem uma aula de Light Effects onde eu detalho bem essa questão das luzes, certo? Aqui eu vou fazer de uma forma mais rápida. Então... O que a gente precisa fazer aqui? Olha só. Eu vou fazer uma camada, então. Não importa onde ela estiver. Pode ser aqui em cima do vinhete mesmo. Tranquilo. Vou chamar de luz. Só que eu vou colocar ela dentro de uma pasta. Isso é importante. Olha só. Estão vendo essa pasta? Eu vou chamar de luz também. Essa pasta vai receber um Blend Mode Color Doge. Tudo que eu jogar aqui vai estourar e vai ficar bem parecido com uma luz real. Vai ficar praticamente o mesmo efeito de uma luz real, ok? Então o Color Doge eu vou colocar na pasta, certo? Aqui, ó. Isso é importante. Na camada eu não coloquei Color Doge. Coloquei na pasta. Se eu colocasse na camada não ia dar certo, ok? Vou escolher uma cor parecida com uma cor de luz. Podia até pegar com conta gotas, mas eu vou escolher aqui de olho mais ou menos essa cor aqui, ó. Tá? Se você quiser pegar o código. Talvez não fique bom e eu mude. Aí é só acompanhar o código da cor aqui se você quiser deixar idêntico. Pincel, ok? Olha só o efeito que dá. Legal, olha aí. Só um clique. E essa luz já contaminou aqui, ó. Ó o antes e depois. Beleza? Então esse é um macete bem legal e está presente na aula de luz dentro do curso. Aqui, né? Como o exercício é mais extenso, não dá para detalhar tanto. Aí vocês podem ajustar aí a questão das opacidades, né? Tirar mais ainda a opacidade dessa luz. Para não chamar muito a atenção aqui para baixo, né? Enfim. E basicamente é isso, então. Está pronto o nosso exercício. Será que está faltando alguma coisa? Eu acho que é só. Vocês aí podem fazer uma variação também. Isso que é legal. Estão vendo aqui os efeitos gerais? Só uma dica daí, tá? Vocês podem, tipo, tirar... Olha só a senha desaturada, né? Se fosse para um outro tipo de pôster, né? Vocês podem pegar aqui, por exemplo, um gradiente. Vou pegar um gradiente aqui de duas cores. Vou escolher aqui um azul e um laranja. Cores opostas, né? Sempre funciona bem. Tá, um azul e um laranja. Um laranja e meio... Pode ser esse. Ok? Bota aí em VT, ele. Quero o azul em cima. E aí vocês podem usar o Blend, por exemplo, o Blend Color. E tirar a opacidade. Então fica bem legal isso aqui também. Para algum outro tema, né? Se não for do Batman, se não for algum outro tipo de filme. Fica bem interessante também. Então eu usei aqui o Blend Color, né? Ele já deu esse efeito. Até vou deixar aqui ele gravado para vocês. Caso vocês queiram dar uma olhada. Então temos duas opções. Ou com esse aqui, ou fazendo mais jus ao pôster. Última coisa que faltou aqui foram aquelas partículas, né? Estava até esquecendo delas. Mas as partículas são bem tranquilas aí. Vocês podem fazer elas... Geralmente elas são feitas em um programa em 3D. Em banco de imagem vocês acham essas partículas aí facilmente. Mas em programas 3D é bem fácil de fazer isso aqui. A gente vai jogar dentro do Batman mesmo, tá? A gente vai vir aqui. Colar. Contra o T. Mais ou menos como vocês estão vendo aqui, ó, gente. Não tem muito mistério. Vou apagar com a máscara. É legal deixá-las mais escuras, né? Como que a gente faz isso então, né? Vocês podem jogar um Levels aqui. Ctrl L. Eu nem vou usar a camada de ajuste aqui. Eu vou já... Só para deixar mais ou menos a cor do Batman, né? E máscara. Ok? Por que a máscara? Só para... Mesclar aí com o Batman. Só para dar um movimento maior, né? Vamos jogar no outro ombro também. Diminuir um pouco o tamanho. Como se tivesse sendo uns pedaços aí. Vou voltar para a máscara. Isso é importante. Quando a gente quer apagar, tem que clicar na máscara, né? E aí, então, estão aí as partículas que dão mais ideia ainda de movimento, tá? É opcional isso aqui. Opa! Deixa eu cancelar aqui e aprender uma tecla errada. Tranquilo então, né? Então sempre na máscara para apagar. Show! Voltar aqui. Então é só um detalhe aqui mesmo, né? Ó. Sem com. Né? Que ajuda a dar um movimento aí. Se quiser colocar mais, outras. Se vocês observarem o original mais uma vez aqui. Vocês têm aí o... Vocês estão vendo aqui, né? Tipo, umas partículas mesmo, certo? Bom, gente. Então, está aí o exercício. Em efeitos gerais ainda, se vocês quiserem, vocês podem colocar um Curves aqui. Bem de leve. Só para dar um pouquinho de contraste, ó. Clareia e escurece. Só se você sentir necessidade mesmo, tá? Porque a imagem já está bem contrastada, já está bem legal. Então não vai ser tão necessário aí. Olha só a diferença. Quase nem deu, né? Deixa eu escurecer um pouquinho mais. Ok? Então, esse aqui é o nosso pôster. Já está finalizado. Deixa eu apertar F e F de novo, só para vocês enxergarem melhor. Então, esse foi o pôster do Batman. Né? Espero que vocês gostem da aula aí. E qualquer dúvida, né? Só entrar em contato. A ideia foi misturar vários recursos num pôster só, né? Beleza? Então, nos vemos na próxima. Então, bons estudos aí para vocês. Até mais!